Música Quem acha que engenharia civil é um lugar apenas masculino, não conhece a professora Angela Greff. Formada em engenharia civil pela URSS e com doutorado na Inglaterra, ela coordena o LEME, Laboratórios de Ensaios e Modelos Estruturais da Universidade. Apaixonada pela profissão, assumiu a disciplina de Seguranças contra Incêndios e trabalha com diversas pesquisas na área. Para a Angela, não existe lugar de homem e de mulher. Desde que se tenha um sonho e persistência, podemos alcançar os mais diversos espaços na sociedade. E é sobre isso que a professora Angela conversa conosco no Lugar de Mulher de Hoje, um programa da URSS TV em parceria com o Instituto de Física da URSS. O dia que eu resolvi que eu queria fazer engenharia civil e comecei a me envolver com as atividades de pesquisa do laboratório, eu pensei, nossa, eu quero fazer isso para sempre. Eu não sei se eu gostava muito daquilo que eu fazia, mas eu sempre me senti em casa, eu sempre me senti como se aquele era o meu ambiente. independente de ter mais homens ou menos homens, de eu estar em um ambiente de obra, de eu estar em um ambiente onde normalmente é composto por mais homens. Eu sempre me senti muito bem, porque era aquilo que eu gostava de fazer, então eu não me importava se eu era em número reduzido ali. Eu tinha que fazer o meu papel e fazer o melhor para fazer o meu papel da melhor forma possível. Eu lembro que eu entrei no laboratório quando eu estava no segundo semestre da engenharia civil. O LEMEN é um laboratório de ensaios e modelos estruturais. Ele já existe há mais de 40 anos. Nós desenvolvemos pesquisas, principalmente na interface da área da construção e estruturas, desenvolvimento de novos materiais, estudamos toda a questão da segurança contra incêndio, de edificações, fazemos ensaios e pesquisas nessa área. Um professor tinha se aposentado. Ele concebeu a disciplina de noções de segurança contra incêndio em edificações logo depois do acidente da Boate Kiss. E aquela disciplina tinha ficado vaga. E apesar de não ser exatamente a minha área, eu me interessei por aquela disciplina. Hoje eu fico feliz de poder ensinar não só a questão técnica envolvendo a elaboração de um projeto seguro, mas também essa questão humana que está por trás, que eu acho que os alunos precisam entender e levar em frente. Quando eu fiz a minha pesquisa, meu doutorado lá na Inglaterra, eu também fiz um trabalho experimental. E lá não existe essa ideia do bolsista ajudar o pesquisador. Era eu sozinha. Tinha que pesar 200 quilos de material, tinha que rodar a betoneira, tinha que limpar a betoneira, e depois fazer os ensaios e era tudo sozinha. Se é o que a pessoa quer, se é o que a pessoa gosta de fazer, se é onde ela se imagina estar no futuro, porque a gente tem que fazer alguma coisa que a gente gosta. A gente tem que acordar de manhã e pensar que bom que eu vou trabalhar. Você não tem que pensar que vai ser mais difícil, por ser um ambiente predominantemente mais masculino. Isso não pode ser um empecilho. Eu acho que se a pessoa quer, se ela se enxerga naquilo, ela tem que ir atrás e ela vai se dar super bem. Às vezes é difícil até de ter um banheiro feminino numa obra. Mas eu acho que é só uma questão de passar por esses obstáculos e fazer o que se gosta de fazer. Tinha uma época que eu estagiei numa empresa de cálculo estrutural e eram duas mulheres e o resto, todos os outros estagiários, engenheiros e desenhistas, todos eram homens. E eu lembro que um dia eu tinha entrado, não fazia muito na empresa e eu resolvi que eu queria calcular. Eu tinha cansado de desenhar, porque quando o estagiário entra lá, ele só desenha, ele não calcula muito. E eu, ah, eu vou calcular. Eles não me pediram, mas eu vou calcular. Aí eu cheguei com o cálculo de uma escada toda pronta e foi muito legal que dois dias depois, três dias depois, tinha sido promovida para uma sala só minha. Então, eu acho que quando a gente faz direitinho o que a gente quer fazer, quando a gente gosta daquilo que a gente faz, independente se a gente é mulher ou não. E acho que o espaço da gente está guardado. E aí E aí E aí E aí E aí